... que temos dois engenheiros da Bolívia que vão falar sobre a implementação e PVCs de um ISP na Bolívia. Eles são da Intel Bolívia, Marcos Edwin Pereira Velasco, que é o chefe da rede de transmissão e dados da Empresa Nacional de Telecomunicações Intel Bolívia. Acompanhado com Cláudia Nilda Gonçalves Maldonado, profissional na área de operações e manutenção também da Intel Bolívia. Uma salva de palmas para eles e vamos ouvi-los. Bom dia a todos. Estamos aqui para compartilhar nossa experiência no processo de implementação de PVCs do nosso ISP na Bolívia. Vamos ver a apresentação. Obrigado. 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 Estes são os antecedentes. Até 2016, nosso ISP tinha serviços de internet fixos, dentre eles ADSL. Ainda não tinha FTTH. Temos a DSL, camada 3, internet móvel. Depois da gestão, em 2016, começamos com a implementação de FTTH com triple play com internet e com voz sobre IP. Mas a internet estava sobre o IPv4 nativo. Essa implementação foi tão grande, tão massiva, que no ano de 2018, os endereços IPv4 se esgotaram e por isso tivemos que iniciar a migração ou implementação para IPv6. IPv6 nativo para os clientes FTTH, mas também tínhamos IPv4. Como às vezes os clientes estavam enfrentados com o PPPoE, continuamos com o esquema no nível de diferentes aspectos. Quantos endereços IP até 2016 foram alocados cinco segmentos de barra 17 e um barra 22? Como vocês podem ver, eram poucos os endereços IPv4 que tínhamos. Em 2013, tivemos o Máscara 32 com o IPv6. Nesse ano, começamos uma série de capacitações e seminários pelo pessoal do ISP. E alguns desses cursos foram ministrados pelo LACNIC e também por outros provedores. Isso ajudou muito durante a implementação. Como antecedente, a rede do ISP tinha MPBGP, MPLS, USPF versão 2 e IPv4. Além dos serviços que contávamos para DCL, FTDX e móvel, estavam sobre IPv4 e tudo o que era peering estava em IPv4. Então, era basicamente IPv4. Para podermos fazer a implementação de IPv6, durante a gestão de 2018, tivemos que fazer mudanças na rede, como mandar os routers reflectors. Acrescentamos dois para IPv4 e dois para IPv6. Também mandamos alguns PEs e BNGs, validando que os sistemas operacionais suportassem dual stack. Além disso, foi configurada em toda a rede, a 6PE e 6VPE, transportando IPv6 encapsulado em MPLS pelo core IPv4. Para a implementação, também foi preciso fazer o subnetting de IPv6, considerando cada região da Bolívia e o serviço que oferecíamos. Então, como podem observar no slide, observamos serviços barra 36 para as cidades e para os serviços, os segmentos de barra 40 para IPv6. Para sua implementação, primeiro pedimos a nossos provedores de serviços que aplicássemos dual stack e também a nossos CDNs. E pedimos que, quando fosse possível, fazê-lo em duas subinterfaces, uma para IPv4 e outra para IPv6, de forma a termos estatísticas de tráfego diferenciadas. No slide, desculpe, adicionalmente, fizemos uma alteração na rede, colocamos todos os serviços de internet em uma rede independente. No nosso caso, temos aqui uns exemplos de configuração, aqui no slide, que vão para os routers reflectors. Não, neste caso é para a saída internacional, mas podemos verificar que vai para essa rede que tínhamos criado para IPv4 e IPv6. No ano de 2018, se fez um cenário de testes com uma maquete, onde pudemos validar os casos de uso para o que fosse IPv6. Aí, percebemos, a gente percebeu, assim, casos de uso para clientes do ISP, neste caso, para clientes de internet fixa do setor corporativo e para clientes PPPoE massivos. Além disso, é validada a transição de dual stack, podendo fazer o transporte ao longo da rede de IPv4 e IPv6 simultaneamente. Queríamos esclarecer que nesta maquete não temos nada de sergenante. Bom dia. Aqui eu queria referir, depois dos testes com a maquete, ficaram estabelecidos os modelos de configuração para os tipos de clientes corporativos e massivos. Então, como ficaram os serviços? Na internet corporativa, aplicamos dual stack IPv4 e IPv6 com IPv4 nativo e aplicamos também dual stack entre os routers de agregação e a CPS. Uma alocação LACNIC1 de barras 52 e barras 64, respectivamente. As interfaces estão em dual stack e também temos rotas estáticas com IPv4 e IPv6 e nos routers de agregação, a rota estática em IPv6 é distribuída no DDF da internet para que possa ser atingida por todos. Neste ponto, neste ponto, no DNS foi ativado o 4A e foram ativadas as interfaces com IPv6 e o gateway correspondente do DNS, no router mais próximo da rede, também foi distribuído no DF da internet para que pudesse ser atingido por todas as redes. Quanto ao serviço massivo, o FTTX, como referimos, sob o modelo PPPOE, todos os clientes se configuraram num RF de CGNAT, um VRF de CGNAT, para que a IPv6 saísse de forma nativa e o outro saísse via CGNAT. Para poder cumprir esse objetivo, no subnet de agregação, a gente fez um link entre o CGNAT e o VRF para que saísse direto para a nuvem e o gateway do IPv4 está nas equipes, nos equipamentos de CGNAT. Então, o IPv4 passa pelo CGNAT. No rádios, ativamos os campos de IPv6 para contar com todos os registros de alocação IP. Continuando com o PPPOE, o BNG delega prefixos e barra 64 e barra 56, na UAN e LAN, respectivamente, em IPv6, e também temos o DHCPv6 para a alocação dos DNS IPv6. Como tínhamos referido, as rotas por padrão em IPv6 são dadas pelas rotas de borda, com os provedores de tráfego IP e CDNs, e o gateway em IPv4 está nos equipamentos CGNAT. Aqui, mostramos a configuração aplicada nos CPEs, ONTs e FTTH. Na parte 1, foi ativado o dual stack IPv4 e IPv6. Foi ativado o NAT para IPv4. Para a obtenção do Global Unicast Address, foi ativado o SLAG, o DHCPv6, para a obtenção do DNS. E como tínhamos referido, é com o Prefix Delegation. Na parte LAN, foi ativado o Router Advertising Service, para que os hosts construam o seu Global Unicast Address. E também estão ativando os DNS delegados. E mostramos o estado da conexão, onde temos o Global Unicast Address e temos os endereços do DNS. Continuando com a implementação, podemos referir que na gestão de 2022, ativamos o dual stack com servidores de rotas do BIT Bolívia para gerar tráfego interno em IPv6, com todos os participantes que têm o protocolo ativado. No que diz respeito ao tráfego, a gestão mudou em julho e tínhamos 60 mil gigas, agora temos 125 gigas, que é superior ao que tem em IPv4. 100% dos nossos clientes massivos estão com IPv6, que são aproximadamente 600 mil. Aqui, com o Looking Glass, a gente mostra todos os peers que temos em IPv6, com os provedores de trânsito e alguns clientes. E queríamos referir que na questão da segurança, em 2019, configuramos o escudo anti-DDOS local para IPv6. E com uma experiência, alguns dos problemas que encontramos foi que as empreiteiras, quem faz as instalações, desconfiguravam IPv6 porque atribuíam os problemas ao protocolo, por falta de conhecimento, e alguns clientes corporativos ainda não aplicavam os 100% de IPv6 por falta de conhecimento. E os clientes que normalmente têm um sensor de Wi-Fi, um access point, em geral, estão configurando no IPv4 e cortam a rede em IPv6. Como próximos passos, temos um piloto em funcionamento para a rede móvel, com 2 mil usuários, mais ou menos. E esperamos, até o final do ano, abranger em torno de 5 milhões de usuários, porque os terminais suportam esse dual stack. Aqui temos uma captura de um telefone imóvel, onde tem a alocação IPv4 e IPv6. Vamos continuar com campanhas com os clientes corporativos para ir adotando a cada vez mais IPv6. E também planejamos que o escudo de DDoS esteja no serviço dos nossos provedores de tráfego. Isso era o que queríamos compartilhar com vocês sobre a implementação de IPv6, a nossa experiência. Se tiverem perguntas, estamos à disposição. Sim, vamos ter espaço para três perguntas. Temos Henry, temos Jorge e tem uma pergunta remota também. Um minuto para cada um. Henry Godoy, da Universidade de Campinas. Felicitações por o excelente trabalho e a trajetória. Nós vemos que são dez anos de estudo desde 2013 até 2023. Creio que esses dez anos seja um tempo que muitos que estão aqui e que estão percebendo na necessidade da implementação IPv6. vão imaginar que estão dez anos atrasados na implementação do IPv6. E outro pensamento é que quem está começando a fazer a implementação agora, pensa que vão demorar dez anos para ter uma maturidade com o IPv6 também. Essa é uma consideração. Mas a pergunta realmente é, eu percebi que vocês estão armando um escudo de DDoS. Você tem algum incidente de segurança já medido em DDoS? E que vocês acham no futuro que esse escudo vai ser necessário? E que vocês estão pensando que vão ter algum tipo de problema com o DDoS e IPv6 no futuro? Essa é a pergunta. Quando todos detectamos a... Mas não tivemos incidentes importantes até hoje. Não detectamos problemas sérios. Sim, está a solução do escudo. Detecta... Isso é, está fazendo a detecção. Se desvia o tráfego. Fazemos mitigação. Mas para evitar um incidente forte, nós esperamos que, como um serviço, isso venha de nosso service provider. Jordi Palet, queria perguntar, eu procurei ouvir, mas não sei se vocês não referiram ou eu perdi, se a alocação de prefixos, que entendi que era um barra 56, eu recomendo que seja um barra 48, mas essa é uma outra discussão. Esse barra 56 é persistente e todos os clientes recebem sempre o mesmo prefixo. Não, na verdade, agora é PPPOE e é statless. É que eu vi que vocês tinham com rádios, então não sei se cada cliente tem o seu próprio usuário e senha ou todos têm o mesmo. Nós fizemos um laboratório para tentar fazer uma alocação estática, mas, na verdade, temos o nosso sistema de profissionamento do FTTX e nós estamos considerando isso. Nós montamos um laboratório, mas, na verdade, agora é dinâmico, não é estático. É que eu considero que vocês continuem com esse objetivo, não sei se vocês conhecem o documento RIPE 690, caso contrário, deem uma olhada nisso, porque há muitos problemas com CPs e se há uma falha elétrica, por exemplo, e o CP é reiniciado, os clientes irão manter esses endereços e, como não é estático, não terão acesso durante alguns minutos. Então, acho que isso pode ajudar a evitar problemas no helpdesk. E, então, há soluções para isso desde o IETF, mas a grande maioria dos IPS não implementam, então não serve de muito. Depois, vocês também comentaram que vocês estão utilizando DHTP V6 para DNS e não é muito apropriado. Muitas plataformas e muitos sistemas operacionais não utilizam. É importante utilizar RDNS, então vocês têm que conferir se os CPs têm essa funcionalidade, caso contrário, pedir a implementação disso. Eu já estou encerrando. Sobre o suporte de IPV6 por parte dos APs, geralmente é algo bem simples, como simplesmente marcar para que tenha suporte de link. E eu sugiro também que para a implementação móvel também seja desejável na rede fixa, mas que não pensem em dual stack. Não faz sentido hoje em dia, porque é muito mais econômico 4646XLAC. E para isso que vocês têm que fazer é implementar 4646XLAC ou dual stack, mas falem com o Apple agora. Não deixem isso para o último momento, porque talvez o contato com o Apple para poder ativar no perfil do operador IPV6 pode levar meses. Bom, justamente no programa piloto nós detectamos isso, que foi fácil implementar em outras marcas, mas tivemos problemas com o Apple. Eu vou estar aqui disponível na pausa e no resto da semana. Se vocês têm alguma dúvida, eu ficarei feliz de ajudá-los. Obrigado. Obrigada, Jorge, pela contribuição e a vocês pela sua apresentação. Temos uma pergunta aqui do Zoom, do Eduardo Cunha, que diz. Para uma topologia IPPPOE, qual o tamanho mínimo máximo para alocação de prefixos 1 e LAN, que indicam as boas práticas de configuração? Bom, temos base 56, PPPOE é para usuários massivos, então temos base 56 em LAN e base 64 em WAN. Para os corporativos, temos base 52 em LAN. Mas sim, a sugestão pode ser de fazer essa mudança para 48, 32 e está ali disponível. Perfeito, já estamos um pouco passados do horário. Quero pedir uma salva de palmas para os oradores. Muito obrigada. 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 Obrigada.